Música Quando uma pessoa é cega, ela acaba desenvolvendo outros sentidos. Como o olfato, o tato e a audição. Mas nós, às vezes, que temos a visão perfeita, acaba que a gente tem um probleminha. Porque a gente não quer abrir os nossos olhos para enxergar coisas muito importantes. E que, na verdade, a gente precisava pesquisar e atuar e estar presente nisso. E hoje, aqui no programa, a gente vai falar sobre isso. E um dos exemplos é a política. A questão do voto consciente, porque nós, jovens, a partir de 16 anos, vamos estar podendo fazer esse papel muito importante na política, que é votar, né? Então, eu acho que a gente precisa estar com esse alerta. Oi, pessoal! E a gente precisa estar ciente disso. Eu aprendi política, no caso, porque eu não gostava de política. Tipo, tinha um conceito totalmente diferente do que eu acho. Foi por causa da cobertura. Uma cobertura que a gente fez sobre o projeto dos vereadores mirins. E uma coisa que me marcou bastante foi que foi falado que não é a política que é uma coisa ruim. São certas pessoas que entram e participam da política, no caso, que acabam pensando no seu próprio umbigo e não faz o que elas prometem, né? E a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. A gente vai trazer a nossa convidada, Bruna, que vai estar ajudando a falar e a expor as ideias dela comigo. E pra gente mostrar como é que foi lá na Câmara de Vereadores. A gente já volta, não sai daí! Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias. 3065-2273 3065-2273 Na rua 25 de julho, 620 Bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo Música Bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo Estamos de volta com o programa Designo e vocês acabaram de ver a cerimônia de certificação de posse dos vereadores Mirins e para a gente falar mais sobre isso, do projeto Bruninha, Então, o projeto Vereadores Mirins é sete escolas municipais que foram escolhidas do sexto ao nono ano, os alunos que participam, dois vereadores Mirins e um suplente. E eles tiveram todo um trabalho, um processo de eleição que eles fizeram na escola com a ajuda de professores e os alunos. Como se eles fossem vereadores de verdade, né? Exatamente. E eles também tiveram um aprendizado a mais sobre política. E para a gente conhecer mais um pouquinho disso, saber como foi o início desse projeto, a secretária de Educação, a Maristela, vai estar falando mais um pouquinho disso. Assiste aí. Olha, esse projeto eu apoiei desde o início que a presidente Patrícia apresentou, junto com a comissão da escola legislativa. Imediatamente eu contatei com os diretores das escolas, organizamos uma comissão e fizemos alguns ajustes, algumas sugestões também que caberia para os alunos. Eu penso que é bastante importante o exercício da cidadania e preparar esses alunos, essas crianças ainda, né? Com 12 anos, para até os 16 eles poderem votar conscientemente. Acho que o nosso Brasil precisa disso. Mais consciência na hora de uma decisão. Bom, então, foi essa a fala da secretária de Educação, a Maristela. É, achei bem bacana que ela falou sobre cidadania, que até então eu também, nos últimos tempos, eu acabei aprendendo bastante sobre política, sobre cidadania, sobre direitos, deveres, etc. E uma coisa que eu realmente não tinha dentro de mim, que eu aprendi, foi essa questão da cidadania, que não é tipo, ah, eu sou cidadão, sou cidadão, sou cidadão. Tecnicamente sim, mas para ser cidadão, você tem que cumprir um certo número de tarefas, de deveres e direitos, como eu comentei, que uma delas é o voto. Assim, ser cidadão é estar dentro da sociedade, é contribuir, entende? Então, tu votando, tu fazendo a tua parte, aí sim, tu é um cidadão. Eu achei bem interessante isso que ela disse, porque a gente tem que ter consciência de que não basta só tu ser uma pessoa, tem que ser um cidadão, porque tu tá integrado na comunidade, sabe? Tu tá aqui participando, tu mora na rua, cheia de pessoas, não tá isolada lá no fim do mundo, sabe? Então, é a nossa obrigação fazer essa nossa parte, que é o voto, que é todas essas questões, sim. Sim, porque também eu acho que não tem muita participação das pessoas, que nem... Eles podem ir lá assistir a câmara... As sessões, né? As sessões. Tem várias coisas bem legais que a gente pode fazer. Ah, gente, a gente vai chamar a próxima matéria, que eu queria apresentar o meu amigo. Eu olhei ele. Eu achei ele perdido lá, eu tava lá tocando os cantos, eu falei, ele deve ter de outro problema, mas eu vou pegar ele pra sá, tá? É meu amiguinho, que ele vai ficar comigo. É o ET, né? Pra chamar meus nervos. É, o ET, meu irmão. Vamos ensinar um pouco pra ele sobre política e pá, né? Isso, é, tem que votar, sabe? E o próximo... Ah, a próxima matéria, né? Que a gente vai ouvir o professor Isur... Koch. Koch. Ele vai estar um pouquinho... Ele vai estar falando um pouquinho sobre esse sonho dele, que se concretiza. Sessão. É um momento de muito prazer. Fui um dos idealizadores dessa proposta em 2013. Uma proposta que demorou quatro anos pra ser construída, tendo em vista que é um projeto bem completo. Então, pra mim, é um prazer de ver uma ideia que surgiu há muitos anos, finalmente saindo do papel e sendo realizada. Bom, eu achei muito legal do que ele falou. Por ele estar... A ideia deles foi muito legal. Por ele estar inserindo os jovens, né? Na política, porque... Eu não sabia que tinha projetos na casa da Uni, eu acho. Tem também, os jovens, eles podem expor ideias e, tipo, fazer comentários sobre o que ele acha da política. E eu acho, então, muito interessante eles estarem falando e dando oportunidade pro jovem de serem, né? É, porque a gente vê que, às vezes, é muito constituído só de adultos, gente mais velha. A gente precisa de rostos jovens, a gente precisa dessa participação. Porque a gente, eu e tu, a gente é cheia de ideias, a gente é cheia de energia. Então, é importante a gente ter isso num lugar que representa a gente, né? É, porque, que nem eu falei, a gente vai estar começando a votar. Então, a gente tem que entender mais sobre a política e estar inserido nesse meio, né? É, e, tipo, se a minha amiga Manuzinha vai lá e participa de um negócio desse, eu vou ir lá e vou, tipo, ah, mas o que que é isso? Não, mas eu vou começar a ficar curiosa sobre o assunto e me envolver mais. Eu já passei dos 16, né? Mas eu não votei com 16, até porque eu realmente não tinha muito conhecimento. Mas agora, principalmente trabalhando aqui na TV, eu tive bastante conhecimento aqui das eleições do município, da região. E eu aprendi muito e eu vi como é bacana, não é só aquela coisa chata que a gente pensa, né? Então... É, e isso também não vai afetar só os jovens que fizeram o projeto, no caso, porque todo mundo da escola participou e daí eles estão comentando, e daí vai para o pai, 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 porque eu acho muito legal o jovem, assim, para ir se falando. Com certeza. E agora a gente vai assistir a difamação deles. Assiste aí. E agora a gente vai assistir a difamação deles. Ele quer parabenizar, parabenizar ele, né? Foi muito show. Essa difamação deles deve estar sendo muito... Um momento bem bacana, né? É, pra eles. Acho que também é uma oportunidade de levar realmente essa questão a sério, de que não é só uma brincadeira ali, com todos os vereadores juntos. Tipo, eu não sabia, mas eles estavam todos lá, sabe? Dando parabéns, apertando a mão, tirando foto. Isso é um momento para, tipo, pô, isso é de verdade, sabe? Não é uma brincadeira. E o vereador, Felipe, ele vai estar falando mais um pouquinho. Peraí. É importante esse projeto num período em que estamos incentivando e buscando que novas lideranças participem de diversas atividades da nossa comunidade. Estar aqui é, de fato, poder, não só estando aqui, mas quem ganhou esse processo, quem ficou suplente, quem chegou muito perto, acompanhar como que passa, como que é uma casa legislativa, como que funciona, qual é o trabalho do vereador, da vereadora. Essa participação deles e também entender um processo em que começa e da qual ele pode auxiliar sendo candidato, sendo um agente político, mas também sendo um eleitor, sendo um cabo eleitoral. Afinal, a gente só tem como transformar a nossa sociedade através da política, através da participação, da participação cidadã. Então, esse projeto traz a eles esse conhecimento, não só do processo, mas também como que funciona aqui, ou como que vai funcionar a partir do momento que estão aqui representando, como vereadores mirins, a nossa comunidade. Então, para continuar aí da matéria do Felipe, alguns dos vereadores mirins vão estar falando mais um pouquinho sobre isso. Foi bem legal, porque a gente já aprendeu como é dentro da câmera, da câmera. Uma coisa nova e diferente foi a da cultura. O legal também falar depois dessa matéria, que foi que eles estão convidando também todo mundo que quiser ir, né? Eu acho que é só entrar lá em contato com eles, que como os jovens que participaram e tiveram a oportunidade de conhecer lá a câmera, todo mundo pode ir lá conhecer e ver como funciona, né? Porque eu acho legal. Assistir as sessões, né? E tipo, a gente fica dizendo que a gente não tem como participar, mas a gente tem, sabe? É tão fácil, a gente tá sempre com o celular, sempre mexendo, nosso pai sempre nos xingando, né? Vai lá, curte a página dos... curte a página, segue os perfis, enfim, tanto faz. Dos vereadores, dos nossos governantes, pra aproveitar e ver o que eles fazem, quais são os projetos deles, ver o que a gente concorda e o que a gente não concorda, pra, sei lá, nas próximas eleições a gente já tá por dentro da situação, né? É, tem o que que acontece na nossa cidade. É, também, na questão também de quando tá passando as coisas da política, né, na TV, todo mundo desliga. Pra que desligar, né, gente? Vão assistir, vão conhecer, porque depois a gente não tá... Dona minha, tá? Tô nem aí, bicho. Mas só que depois, quem vai ser prejudicado é a gente, porque a gente vai tá, não se informou e não fez a escolha direita, só que quem vai sofrer os resultados depois vai ser a gente, né? Que nem, pra, a gente tem que fazer pelo menos uma coisa, não precisa ser um vereador, um vereador, um prefeito, mas sim começar com pequenas coisas, que isso também faz a grande diferença, desde curtir a página que tu falou, entre outras coisas que dá pra fazer. É, é fácil a gente ficar reclamando, ai, que o Brasil não vai pra frente, que tá tudo errado, eu ficar reclamando da nossa cidade, do prefeito, etc, quanto faz. Mas, se a gente não faz nada a respeito, entende? Tipo, eu comecei a reparar um monte de cartazes de separação de lixo, entendeu? Será que todo mundo separa lixo? Será que eu separo lixo direitinho? Eu fiquei, tipo, me policiando mais sobre essa questão. E, tipo, aí eu tô fazendo a minha parte, sabe? Porque não adianta a gente só cobrar do outro e não fazer o que a gente precisa. A gente segue as leis, a gente faz, a gente contribui pra que a nossa cidade, a nossa sociedade esteja, tipo, com tudo em dia, assim, esteja bonita, funcionando bem. A gente precisa fazer isso também, né? É, porque daí tem muita gente que reclama e que não faz nada, mas também tem as pessoas, né, que se indignam e que fazem coisas. Porque tem pessoas que se empenham realmente, que fazem, participam de projetos e fazem coisas muito interessantes que a gente quer ver, né? É, e a gente tem que estar informado disso, pra, tipo, também ter um pouco de otimismo, né? Não ficar só, meu Deus, que coisas horríveis estão acontecendo. Existem notícias boas. Isso, porque a gente não vai fugir disso. É isso ou isso? Não adianta querer, ah, deixa, depois eu faço. Não, é, e, tipo, desligar a TV, desligar o rádio e tá, que nem ali tu no início falou, tá fazendo uma coisa às cegas, tá votando às cegas. Porque isso impacta a gente, como tu falou, né? É, porque depois nós que vamos sofrendo. Mas pra continuar falando disso, a vereadora Patrícia vai estar aí expondo a sua ideia. Assiste aí. Justamente por uma sementinha de cidadania que a gente tá plantando. Se esses vereadores mirins no futuro não quiserem ser vereadores, ou continuar a concorrer a um cargo na política, eles vão ser cidadãos conscientes da importância dessa política que eu te respondi antes. dessa política que deve ser coletiva, que deve ser pensando pro bem do próximo, que deve ser pensando em projetos coletivos, seja pra rua, seja pro bairro, seja pra cidade. E aí, em patamar maior, seja pro Estado ou seja pro Brasil, né? Todo político deve entender que ele está pra servir ao povo. Ele é o empregado do povo. O povo é o nosso patrão, e não ele. O povo que é o patrão da gente. Então a gente tem que sempre respeitar muito o povo, porque é quem nos elege, quem vai lá, deposita o voto e nos torna vereadores, os prefeitos, prefeitos, deputados, governadores e assim por diante. Então é bem legal que ela ressaltou essa questão da cidadania, né? De que a gente tem que exercer ela e que a gente tem que participar dos projetos, a gente tem que fazer as coisas, participar, melhorar a nossa cidade, a nossa escola, a nossa... tudo. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Sim, porque, que nem uma coisa importante que eu falei até no início, porque são algumas pessoas que entram na política e pensam no seu próprio amigo e fazem da política uma coisa ruim. Então não é a política que é a coisa ruim. Sim. Eu acho que a gente tem que... São pessoas. É, exatamente, buscar o que realmente é a política, entendeu? Porque não é a política. E aí isso é uma coisa que eu falo de novo, que a gente não faz isso, é uma coisa certa, que a gente vai levar pro resto da vida, porque a gente vai levar pro resto da vida. É, e política é estar envolvida na questão ambiental, na questão social, tendo alguma coisa, tendo como objetivo um resultado, né? É isso que é a política, foi isso que, tipo, eu aprendi recentemente. Exatamente. E pra falar mais um pouquinho disso, os alunos da escola Salgado Filho fizeram algumas propostas e eles vão estar aí mostrando. E vocês podem falar alguma das ideias que vocês tiveram? de fazer uma caminhada pela segurança das mulheres. Nossa proposta é fazer, numa área verde, ao redor da escola, uma praça de lazer, onde tem a pista de skate, essas coisas, mas ainda estamos em debate na escola. pensar em novas propostas pra melhorar, né, nosso bairro, nossa escola, as praças, melhorar as pracinhas, essas coisas. Os vereadores, eles trouxeram, né, essas propostas, e eles começaram em abril a fazer tudo isso, e eles vão ter agora, até o final do ano, pra fazer, pra realizar essas propostas do que eles fizeram, porque eu achei muito interessante mesmo. Não é só essas, a gente mostrou poucas, mas tem muitas mais, porque realmente eles vão estar atuando como vereadores. Bacana, né? Realmente eu achei bem legal essas propostas que a gente viu ali, como essa questão da área verde, que quanto mais as cidades se desenvolvem, parece que menos tem área verde. até Novo Hamburgo tem bastante, mas outras cidades como São Paulo, eu vejo, as pessoas me dizem como tem pouco, e isso dificulta pra gente respirar e tal, tudo. É bem importante essa questão, e muito legal, assim, eu como mulher, essa questão daí da caminhada em virtude da segurança das mulheres, que é um assunto que tá bem em alta hoje, né, e... É, e falando em mulher, bem em alta, a Patrícia, ela vai tá falando sobre mulheres, política. Assiste aí. Eu fiquei muito feliz de ver muitas meninas aqui, hoje, em maioria diferente da nossa realidade, onde eu sou uma vereadora mulher e 13 homens, né? Então, fiquei bem feliz de ver que a mulher tá se interessando mais, tá participando, é que eu acho que ela tá compreendendo também a política como um instrumento esse que eu falei da transformação e de seriedade, que a gente faz a política em horário de trabalho. Portanto, tem como a gente cuidar da casa, tem como a gente cuidar do marido, tem como a gente cuidar dos filhos, e de todas as atribuições que nós mulheres sabemos que é nossa, assim, que a gente faz de coração e que a gente não consegue passar a tarefa pra outra. Então, acho que é isso, assim, a mulher, ela tá percebendo que ela consegue conciliar tudo, que ela consegue ser mãe, que ela consegue ser esposa, que ela consegue ser vaidosa, né? e ainda fazer a política. E se eu vou falar disso, veio muito coisa pra cá, a menina. Agora que a mulher tá começando, né, a atuar, a vir mais pra política, porque antigamente, elas não podiam nem votar, né? É, foi em 1932 que a mulher pôde começar a votar aqui no Brasil, que, tipo, não fazem nem 100 anos, sabe? Isso é uma coisa bem forte se a gente parar pra repetir. É muito interessante que a gente tá vendo a evolução, né? Que a mulher ainda tá, aos poucos, e a gente tá aí. Mas tá chegando lá. E foi muito, muito surpreendente mesmo, porque, imagina, lá na Câmara é uma mulher, né, que tem só, que é a Patrícia, e nos vereadores, meninos, a maioria foi mulher, tipo, era só mulher. É, mas, tipo, mesmo na Câmara, ela sendo uma mulher, ela é a presidente da Câmara, né? Exatamente. Mas, tipo, é legal que justamente por esse protagonismo, a gente sempre procura na vida, às vezes, meio que inconscientemente, ídolo, sabe? A gente procura representações, então, tipo, tendo na TV, tendo nas séries, tendo na vida real, a gente se inspira nessas pessoas. Então, é legal ver a Patrícia, que é a presidente da Câmara, é legal a gente ter uma prefeita mulher, a gente ter tido uma presidente mulher, a gente ter... Em toda a região aqui tem mais de cinco mulheres que são prefeitas aqui, e, tipo, é muito legal ver esse esquadrão aí. Muito top. porque eu acho... Todo mundo tem um potencial, né? Mas eu acho que a mulher, ela tem uma visão, sei lá, mais cuidadosa, de tudo, né? Então, eu acho bem importante a mulher estar atuando, porque... Eu acho que a gente tem que... É! Eu acho que... Eu já fiz vários estudos sobre isso, tipo, desde a Segunda Guerra Mundial, a mulher está indo, se inserindo mais no mercado de trabalho, porque antes, basicamente, não, a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, e essa é a tua única opção. O problema não é... Nos dias de hoje, não é tu ficar em casa, não é tu ser dona de casa, não é tu ser mãe. Esse não é o problema. A questão é se essa é a tua única opção. E hoje em dia, essa não é mais a única opção. A mulher pode trabalhar, a mulher pode ser vereadora, a mulher pode ser o que ela quiser, como ela falou, a mulher não sabe o que dá para conseguir tudo, mesmo que você vai para cuidar de casa, ela cuida, você pode pegar isso por isso. Ela cuida, que nem eu estou aqui cuidando, Então, na valha. Exatamente. Então, tipo, é questão de que a gente pode estar inserido em todos os lugares, a gente é tão capaz quanto os homens, e chega dessa questão de salários desiguais, porque a mulher faz tão bem quanto, chega disso, sabe? Bom, agora o vereador, o sur... Copy. Eu tenho que aprender, ele também tem um programa, que é o Sei Noção, que ele faz, e eu... Onde que é que eu pedi? A gente mostra. Tá, capturamos ele. Exatamente. Pedimos resgate. A gente vai pedir para ele, para ele participar, mas um amiguinho que eu gostei dele, que ele acaba mesmo, aí eu canto o negócio, só faz assim, fazer uma eleição para outro nome, que não é ET, porque ele é um extraterrestre, então a gente precisa de outro nome. Ele é um ET, só que ele precisa de um nome, porque ficar chamando ele de ET, não faz sentido, né? É cliente ou humana. É. É uma humana. Então a gente precisa de um nome para ele, então se o sur deixar, a gente vai dar uma tag, né, com o nome dele. Isso. Daí, a gente anuncia no próximo programa, tipo, vamos escolher o nome para o ET, se o sur deixar, né? Aí eu já peguei ele lá, escondido, porque ele estava no canto, tocado, coitado. Então vamos aproveitar e ver o que o sur tem um pouco mais a falar sobre esse assunto. Sei. A importância desses meninos e dessas meninas é representar suas escolas, suas comunidades aqui na Câmara de Vereadores, buscando aquilo que é a reivindicação da comunidade em termos de educação, em termos de cultura, enfim, serem os seus representantes, desde pequenos, das suas comunidades, para que possam trazer aqui para a Câmara, onde é a Casa do Povo, os anseios, as necessidades de cada canto da nossa cidade. É legal que daí ele falou essa questão que a gente já falou antes, esses assuntos foram debatidos provavelmente em todas essas sete escolas, devem ter sido debatidas em casa, então são as reivindicações das pessoas ali, eles conversaram, debateram, viram quais eram as prioridades para nós. Então é uma oportunidade para os vereadores ouvirem o que a gente tem a dizer e ver, e ao mesmo tempo também eles são gente como a gente, eles são pessoas que só tomaram a iniciativa de ir lá e representar a gente, né? Não é uma coisa política, celebridades intocáveis, nada a ver isso. Sim, a gente está podendo entrar em contato e depois cobrar preço. Exato. É isso que eu falei antes, eu acompanhei mais as eleições ano passado aqui e eu observei, vi a fala deles, vi o jeito que eles falam com as pessoas, que se comunicam, que abraçam, que tocam, as propostas deles e agora eu posso cobrar, ah, tá, mas é aquilo ali, mesmo que só tenha sido uma prefeita, obviamente, né? As outras pessoas, eu posso acompanhar eles e ver se aquilo que eles mostraram na época das eleições é o que eles realmente são, sabe? É porque depois tu vai saber se ele realmente, né? Porque tu assistiu toda a trajetória dele, toda a campanha dele, tudo que ele falou, daí tu tem, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quase vai, quase vai. Porque não é só porque eles não foram eleitos que eles não têm um papel na sociedade, não é isso. E uma coisa que eu acho muito interessante de falar é que esse projeto, o vereador Mirim, ele já existia, só que em Novo Hamburgo, não sei em quais 10, mas ele está aí, mas só que em Novo Hamburgo é a primeira vez, é a primeira edição do projeto, então, vai ter mais edições. Ah, com certeza. É, e é uma bola de neve, né? Vai tendo mais edições, vai impactando mais pessoas, mais jovens, gente como a gente, vão tendo contato com a política, com a questão do voto, né? Porque mesmo que os alunos que não foram eleitos, eles votaram, eles conheceram os coleguinhas, viram o que eles queriam fazer, né? Antes, agora, vamos chamar. Antes, né? A gente vai chamar agora a Patrícia. De novo. É, de novo, ela vai estar falando aí, então, confere aí. A política é um instrumento de transformação da vida das pessoas sempre que ela é feita para o coletivo, para o povo. Hoje, infelizmente, a gente tem algumas distorções, algumas pessoas que, infelizmente, entram na política apenas para pensar no seu umbigo, né? Mas a verdadeira política, ela é para o coletivo, ela é para o bem, ela é necessária. E falando sobre umbigo de novo, vou mostrar um bico de novo, vou mostrar um bico de novo, que a Patrícia Ana possa mostrar um bico de novo, falar de novo sobre um bico de novo, falando uns 10 anos, não posso falar sobre um bico de novo. Porque a política, não é isso que fala, política é uma coisa boa, porque eu não sabia o que era, mas a política é uma coisa ótima. A galera, são pessoas, como eu falei, que entram e fazem da política uma coisa ruim. E a gente conhecendo a Patrícia, é uma pessoa maravilhosa, tu vê, tipo... Patrícia! Ela é muito querida e é muito legal a proposta que ela tem, o jeito que ela fala. E eu acho que... É, e que nem... A gente vê muito dessas roubalheiras, essas coisas que acontecem, normalmente é mais... lá, 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 lá no Distrito Federal, mais para lá. Porque aqui, a gente tem a oportunidade de acompanhar melhor, aqui na nossa cidade, no nosso estado até. Então, tipo, se cada um na sua cidade acompanhar um pouco mais, né, como eu disse, é feito bola de neve, as coisas vão acontecendo. Então, tem gente egoísta, mas tem gente boa também, como eu também disse antes, tipo, não dá para a gente ver só as coisas pelo lado ruim, sabe? Não adianta só a gente fechar os olhos para tudo. E que nem agora o professor, Sandra, ele vai falar, acho importante a valorização dos professores, porque... Eu estou sem aula, né? Greve, galera, greve, porque os meus professores não estão recebendo, isso é uma vergonha. É muito triste, porque imagina você trabalhar o mês inteiro, daí estão até só... É, e não é nem só essa questão, a questão é, tipo, o quão importante é o trabalho do professor, tá? Tipo, formando as minhas, está formando a próxima geração de governantes, querendo ou não, sabe? É, por isso a gente diz de procurar entender a política, assistir as coisas quando passa na TV, para saber depois, porque isso foi de greve, as coisas estão acontecendo, foi consequência, não é de agora, isso é uma bola de neve que se for se formando, que é coisas que já aconteceram, né? Isso é consequência que está indo, porque a gente pode que a gente não assistiu, agora a gente está pagando por isso, né? Sim. Porque foi a consequência, porque votaram nessa pessoa que está ali, que, né? E a gente é o que é o Brasil, por causa dos professores, professores que nos ensinam tudo, e eu acho que ele tinha que ter um peso mais de valorização neles, porque a greve, meu, eles só estão lutando pelo salário deles, né? É, que é a obrigação dele se receber, né? Exatamente, eles não estão pedindo alguma coisa que, meu Deus, é o salário deles, e não tem, então, fala isso aqui. Então, vamos pensar assim, ó, se o cara vê menos situações como as que a gente tem visto ultimamente, principalmente na tarde de ontem, que foi bastante conturpada no cenário político, e a gente tem que atribuir essas questões na falta de preparo dos eleitores também, e na má fé dos políticos, eu acho que já está valendo, se essa agorizada encarar como um processo, inclusive de análise de candidaturas no futuro, não muito distante deles, né, que eles já têm média de 12, 13 anos, a gente já está, a gente como professor e organizadora, a gente já está bastante satisfeito. Então, o professor Sander, ele já participou aqui com a gente de um programa. É, o desenho, né, do Dia dos Pais, Do Dia dos Pais. Eu estava junto lá. Ah, gravei. Então, foi bem legal a participação nele, quando ele quiser vir, se dá vontade, estar convidado, porque ele é muito querido, me ajuda bastante. e eu acho muito interessante isso que ele falou, se o jovem não atuar, não continuar como vereador, pelo menos ele vai saber votar consciente, né, se ele saber votar consciente, eu acho que já é uma vitória. É, tipo, a gente tem que prospectar as coisas para o futuro e parece sempre aquela coisa de, ah, o meu voto não faz diferença, ah, vou fazer o que a minha mãe vai fazer, ah, tanto faz, mas não é tanto faz, porque se eu penso assim, tu pensa assim, fila não pensa assim, todo mundo vai pensar assim, realmente não vai fazer diferença, né, vai fazer diferença por um motivo ruim ainda aí, né, porque essa questão da mãe também, porque se eu não conhecesse, se não tivesse essa aprendizagem que eu estou tendo hoje, programa, porque eu tenho que pesquisar, né, para fazer, então, eu estaria mãe, me ajuda aqui, o que eu vou fazer agora, o que eu voto, porque eu não tinha, agora eu vou começar a assistir, você tem que assistir, para me saber no que votar, claro que tu pode pedir opinião, sei lá, para tua mãe, mas eu acho importante tu ter a tua opinião própria, né, porque isso vai, não vai só acrescentar, não vai te fazer mal, tu ter a tua própria opinião, que eu sou disso, e não só nessa questão, é sempre importante a gente pesquisar, e entender sobre as coisas ao nosso redor, para a gente ter a nossa própria opinião, para como eu disse antes, não ficar só falando besteira por aí, sem entender do que tu está falando, né, vamos na hora que... Então, se tu quiser dizer que é ruim, a política, tu tem que saber que é ruim, tem que ter certeza disso, sim, então, como tu disse, o Sandro é bem-vindo sempre, e todo mundo que quiser participar, pode entrar em contato aqui conosco, jovens, adultos, gente queira dar opinião sobre o assunto, e ele estava com frio aqui, eu estava tapando ele, porque ele estava frio, mas igual, ele vai ter que tirar, dar um close na cara dele aqui, né, quando ele votar, vai votar, vai assistir as coisas, vai assistir, logo, vou aparecer, desde o site, na hora de votar, vai saber porquê, agora está tudo na cidade, a gente tem que pesquisar, para votar com consciência, esperamos vocês no próximo programa, beijão, tchau, até a próxima. E aí 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 E aí